Olha aí a rainha das peruas brasileiras, Chevrolet Caravan 1990, essa aqui meus amigos, 4100 4.1 S de plaqueta, 6 cilindros de fábrica, essa na versão Commodore, uma cor muito interessante, é um vermelho metalizado escuro, parece um vinho, disponível à venda aqui conosco hoje na Gustavo Brasil. A apresentação de pintura dela é média, tem brilho, mas não é aquela repintura no padrão de colecionador, eu deixo isso muito claro para que você saiba o que você está comprando, certo? Rodas originais, calotas novas, pneus meia-vida nas medidas corretas, está completinha de frisos, de detalhes, de acabamentos e sim, nesse ano ela é tricolor, na versão Commodore, a Fumé é só nos modelos Diplomata. interior está original e tem pequenos detalhes de uso, como vocês podem ver, tá? Resumindo, um bom carro usado, né? Não é carro de colecionador, mas é um carro com a mecânica em bom estado, com um motor seis cilindros, tem esse detalhe aqui no banco, ó, nós vamos tentar tirar, mas não prometo. Tem sim a trinca no painel de sol, está marcando 62 mil quilômetros, mas seguramente já rodou. E nessa versão ela possui ar, não, ela possui direção hidráulica e não possui o ar-condicionado, ok? Os vidros são originais GM, inclusive o dianteiro com marcação de chassis em Belo Horizonte e obviamente com documentação em dia e já com a placa Mercosul. Então você que procura aí uma Caravan, seis cilindros de fábrica, encontrou, na versão Commodore, como eu disse, e em bom estado, mas com esses detalhes de acabamento que eu apresentei aí no vídeo para vocês. Bateria completa de fotos no gustafobrasil.com.br, certo? Ou me chame no WhatsApp 319-8836-9733, que eu mostro todos os detalhes, todas as fotos para você fazer aí a compra da Rainha das Peruas Brasileiras. E ó, pessoal, essa é vidro verde, né, ó? Não é isso o filme. É isso aí. Um abraço, qualquer dúvida é só me chamar e acesse o site para mais informações, gustafobrasil.com.br. Valeu!